Gal, o Laux está aprendendo a jogar a terraria, é muito bom. A exploração, construção e luta de boce difícil, dá uma chance. Cara, mas não é um jogo... Pô, eu não quero jogar nada muito complexo pra mim não, velho. Pô, porque se o Laux tá aprendendo nós, então vai ter que fazer a universidade, né? Se tá difícil pro Laux, imagina pro BT. O que achamos do sal, gostamos bastante, velho. A batatinha é frita, então... Não, tô zoando. O sal, velho, foi bem hoje. Música Você tem que ter um objetivo. E você tem que ter um objetivo claro. Como que eu posso falar isso? Gal, você já jogou Fute 7? Mano, já joguei um Futebol Society. Fute 7 é uma coisa. Você já entende futebol? Entende futebol como todo brasileiro. Sou formado na escola de futebol da nação brasileira, Brasil. O país do futebol. Todo mundo é técnico, todo mundo é diretor, todo mundo é jogador, todo mundo sabe de tudo. É isso? Ah, mas você era bola. Também. Aí você fala, G3X voltou. Voltou pra fazer piada? Também. Mas qual é o objetivo que eu falei hoje, na reunião? E a reunião do G3X não é a portas abertas, mas depois eu venho e vazo tudo pra vocês. Eu virei e falei, velho safado. Apocão Jim Carrey. E breche corrupto. Se não chegar na final dessa porra, vocês estão fodidos. Eu não sei se a gente vai ganhar. Eu não sei, eu não consigo garantir pro povo que a gente vai ganhar. Mas eu quero chegar na final. Eu quero estar no jogo do estádio. E se o G3X não estiver no jogo do estádio, eu vou ficar pistola. Vocês vão lá, fala com todo jogador de futebol do Brasil e vê o que o cara quer. Porque o que o cara quiser, eu vou trazer. Agora, se não chegar na final, na final, a final é dura. Eu não tenho como garantir a final. Mas eu quero estar na final. Qualquer coisa que não seja a final é tragédia. Então, eu estou botando uma meta. Eu estou botando objetivo. Pode ser que eu não consiga. Pode ser que a gente não consiga. Pode ser que a gente não chegue nessa final. Mas eu estou lá falando. Esse é o meu objetivo. Eu nunca ouvi de uma organização brasileira. Nós estamos indo buscar essa porra, caralho. Nós estamos indo buscar o Major. Nós estamos nesse campeonato pra ser campeão. Já ouvimos? Não ouvimos, velho. Então, velho, o que que... Não tem o que fazer, velho. Sem saber que era possível ganhar o campeonato, eles foram lá e perderam o campeonato. Entendeu? Pensa nisso. Essa frase é forte, velho. Sem saber que era possível ganhar o campeonato, eles foram lá e perderam o campeonato. Forte, né? Existe uma outra frase, que é uma frase muito conhecida, que era... Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. É isso? Tem uma outra frase que dá pra criar agora, que era... Sabendo que era impossível, ele nem tentou. Olha que gode, né? São reflexões, rapaziada. São reflexões. A partir daí, né? Desculpa o tema sensível. Mas tem um cara que jogaria muito na AG3X. Bonitinho, artista, poeta, palhaço, filântroco, muito habilidoso e experiência de 34 anos. Uma espécie de Chico Moedas da tribo. Seria uma redenção? Todo mundo achar good. Não precisa responder agora, mas pensa com carinho. Beleza, né? Ele, o Maripe, quer nesse campeonato. Olha... Tem tudo a ver. Pensa, Gal. Eu sempre vou pensar, velho. Se vocês lerem o chat, mamou, né, velho? Salva, Gal. Salva? Que história é essa que você é o rei do pó? Não, a história aí, a história tá banhinha. Com o X5? Boa tarde, Gal. Boa tarde. Advogado do chat aqui. Hoje é adversário do meu amigo Cadu. Consegue fortar Selenoback? Cara, olha lá, tá vendo? Cês tão, cara. Cês tão. O time da Sol não tinha tanta arma, né? Tava jogando um round. Meu aniversário é em dia 26 de outubro. Me fortalece aí, cachorro. Ué, 26 de outubro. Me fortalece. Cês tão, velho. Não sei mais o que é meme. Não sei mais o que é verdade. Disputado. Match Sport começou legal. Começou grandão. Fiquei sabendo que irá participar do Fute 7 como bola. É verídico. Não, não. Isso aí é fake news, né? Aí cada um com o seu, né, livre-arbítrio. Gal, Gal. Sou um batata no futebol. Posso me inscrever só pra tentar afundar a G? Três? Não, pô. X? Não sei nem chutar uma bola direito. K, 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 K. Vou ser tipo o NAC nas lobbies. Só falando. Mas se eu puder jogar no gol, eu sei muito bem segurar as bolas. Ué. Não, pô. É uma bola. Pra comer de conversa. Fute 7 é apenas uma bola. Deixou o pessoal ainda, né? Está cheio da nota. Sexta-feira fui demitido. Tenho contas a pagar e filhos para cuidar. Poderia dar uma força para eu comprar o meu pé? O quê? Sim. Hoje completamos três anos e dois meses, Gal, Gal. O que você vai me dar de presente? A live aqui, né? A minha presença tá aí. Muito obrigado, viu? Boa noite, Gal. Peguei 200 reais da luz e coloquei no tigrinho. Agora fiquei sem dinheiro e sem luz. F, manda um salve pra Ouro Verde do Oeste, PR. Salve Ouro Verde do Oeste aí. Tamo junto. Eu acho que o CS, né? Ser torcedor do CS nacional, ele já te abala de um jeito. Você não precisa nem perder dinheiro. Você não precisa nem apostar, tá ligado? Você não precisa... Tipo, ele já supre essa necessidade. Porque o ser humano, quando ele vai apostar, ele vai meio procurar. É um negócio meio que ele quer se abalar, né? Vai procurar. E ele acha, né? Anjo, terceira temporada. Joga o bão de T3 Gal, vinho ao berê. Joga o lida. Dá um belo corpo de zoeira. Mano, mas o Baldur's Gate é pra gente inteligente, velho. Eu conheço a audiência, velho. Cês não vão entender. É uma caralha do jogo aí, velho. Eu não vou entender. Cês não vão entender. Vai ficar todo mundo com cara de tacho. Liminha, BT, não vai entender. Tão junto. O bagulho é o seguinte. Três meses de inscrição e a única coisa que eu ganhei em troca foi essa sua jaca enorme. Parece um filtro de barro na minha tela. Com todo respeito, mas eu só beijo suas trem pra poder ver os guin da Fúria. TNJ é nóis. Mas tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Já assiste pouco, né? A Fúria não tem jogado tanto aí. Mas é honesto. Fala, clã. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto.